O que eu mais queria hoje na caixa era um monte de comida, acho que é o que eu quero todos os dias, um monte de comida e nada de pergaminho para ficar no abrigo e só comendo. Hoje vocês vão produzir uma melhoria para o abrigo, aqui tem material para construir uma cama suspensa, sigam as orientações do manual e boa sorte. Eu achei péssima. Tô com uma raiva da caixa hoje, porque nosso abrigo é pequeno, aquela cama suspensa não vai caber dentro do abrigo, isso já é uma certeza. Pesado. Ai não, vou ir dela arrastar. Eu também acho que não. O Trisal não gostou nem um pouco do recebidinho. Será que Júlia e Felipe terão mais sorte com a caixa? Quero pensar em comida. Se a gente vai conseguir comer alguma coisa hoje, se a caixa vai mandar alguma coisa para nós, senão a gente está ferrado. Caixa é nossa de cada dia. Ai, caixinha, seja boa com nós hoje. Já tem um... Já tem um pegamento chegado. Júlia pode confiar na caixa, só que não. Não dá para a gente colocar de fato dentro do abrigo a nossa cama suspensa, mas eu acho que pode ser ótimo para a gente colocar no quintal do nosso abrigo, que é muito fresco e a gente sempre ficava falando sobre ter um lugar mais confortável para a gente ficar lá fresquinho. Por exemplo, hoje que ela agora está mais indisposta, eu acho que seria uma ótima opção para deitar. Se a gente cortasse, por exemplo, pegasse isso aqui, cortasse aqui, isso aqui, serviria tipo uma pumbuca, um baldezinho, para a gente tomar banho, para a gente beber água, botar água para esfriar. Entendeu? Seria bom, a gente pode pensar outras coisas também, não precisa... Por isso que talvez seja bom reduzir, já cortar essa daqui, a menor, pode ver um jeito de cortar as outras e gerar utensílios para a gente, para a gente tomar banho, para a gente... Eu não acho que é o foco. Uma coisa é sobrar umazinha e fazer isso, ok. Mas o foco é ok. Você corta um monte, a gente acabou de ter uma ideia de que você só vai ter que talhar uma. Minha filha, a gente ia cortar todas, a gente ia cortar todas aqui, agora a pouco a gente estava pensando em cortar todas. Mas só que o negócio é desperdiçar, lindo. É cortar várias e quebrar. Não é desperdiçar não, é dar outra utilidade, é aproveitar para dar outra utilidade. Mas quebrar não... Olha, corte só uma vida, aí a gente faz esse negócio e acabou. Escuta, pai. Escuta aí, ó. Escutei, mandou bem, Igor. Mandou bem, Igor.